Olá! Meninos, meninas que formam aí as turmas do quinto ano de Feira de Santana. Vamos começar mais uma videoaula, né? Vamos juntos aí termos este momento tão importante para o aprendizado de vocês, em que a pró, mesmo distante, mesmo do outro lado da tela, e você aí acompanhando pelo YouTube ou pela televisão, observando, prestando atenção, atentos, com o material nas mãos, para que tudo que a pró fale, tudo que a gente estude, aí você consiga dar continuidade com a atividade preparada para você. Tá bom? Vamos lá saber, então, sobre o que nós estudaremos na videoaula de hoje. E a pró que é todo mundo aí, ó, bem ligadinho, tá certo? E aí, olhem só, nossa aula agora é de linguagens, e nós vamos estudar nesta aula de linguagens sobre as terminações isse e isse. Já perceberam aí a dificuldade, não é? Quando a pró fala isse escrita aí com duas letras S, e quando a pró fala isse escrita com a letra C, vocês percebem aí alguma diferença no som? Pois é, no som não tem diferença, mas tem diferença na escrita, e tem aí o momento certo de utilizar o isse escrito com dois S's, e o isse escrito com a letra C. E é justamente sobre essas terminações que a gente vai estudar nesta videoaula, observando as regras que vão nos orientar a fazer essa escrita de forma correta. Então, vamos lá. A gente já vem observando aí, no decorrer de muitas aulas de linguagem, assuntos relacionados à escrita correta de palavras, em relação às terminações, não é? Em relação ao som, que é parecido, mas que possui aí significados diferentes. Então, a gente já observou que existem regras que vão nos orientar em relação à escrita, e às vezes até a própria leitura, né? A pronúncia de determinadas palavras. E essas regras, elas fazem parte da nossa língua portuguesa. E a gente já aprendeu que a língua portuguesa, às vezes, vai se alterando, é algo vivo, não é? Vai se modificando, vai se adequando, absorvendo aí as necessidades de comunicação entre as pessoas. Mas que ela não é, por ser algo vivo e por se modificar, não quer dizer que ela é algo que é aleatório, que é sem organização, não é isso, não é? O fato dela ser vivo, dela ser vivo, dela se modificar, dá a ela a condição de se adaptar às necessidades. Mas a língua portuguesa, assim como outras línguas, possuem regras que orientam a sua utilização correta, tanto na escrita, quanto na fala. Aqui a gente vai observar regras que na fala, não é? Não, a gente não percebe diferença, a gente já ouviu aí que a fala, né? Está relacionada ao som, mas a gente vai aprender regras que direcionam aí a escrita correta de palavras para saber se escreve com S, S ou se escreve com C, quando eu estou falando aí das terminações das palavras em I, C. Então vamos lá saber e conhecer um pouquinho, né? Sobre as regras que vão nos orientar a escrever corretamente estas palavras. Para iniciar, para trás aí, este texto que se chama Alegria de Viver Com Ela. Tem como autora aí, Karen Oliveira. A prova vai dar um tempinho para você fazer uma leitura silenciosa, está certo? Já que a gente aí não vem treinando essa leitura silenciosa, já tem aí algumas videoaulas. Então a prova vai dar um tempinho, você vai realizar a leitura silenciosa do texto e depois a prova faz a leitura em voz alta para você poder acompanhar e treinar também a sua oralidade que é algo bem importante para entendimento do que está escrito, né? E para compreender também a pronúncia correta de muitas palavras, inclusive a entonação em relação à pontuação. Mas vamos lá, a prova vai dar um tempinho e agora você vai fazer a leitura do texto, tá bom? Vamos lá, a leitura silenciosa, aquela que a gente faz apenas observando, faz a leitura apenas mentalmente. Podem começar. Pronto, conseguiram aí realizar a leitura silenciosa do texto todo? Olha só quem conseguiu, ótimo. Quem não conseguiu, acompanha agora a leitura junto comigo. A prova vai falar, vai oralizar e você pode acompanhar a língua juntinho, está certo? Então vamos lá? Alegria de viver com ele. Aquela menina linda, com toda sua meiguice, me encantava os olhos, me enchia o coração. Me convencia a fazer peraltices que eu duvidava que poderia. E se eu sorrisse então, ela se alegrava ainda mais e não se importava com quem visse toda aquela tolice. Há quem julgava ser pura chatice, mas não se culpava com todas as doidices que fazia. Apenas não queria chegar na velhice sem ter aproveitado a vida. Eu agradeço a cada esquisitice que me fez fazer, a cada minuto que passei com ela, porque sabia que quando ela partisse, minha vida se tornaria novamente uma chatice. Ah, menina linda, nunca me deixes assim, sem tua alegria de viver. Autora Icaren Oliveira. Hum, ótimo, não é? E aí agora a Pró tem algo para que a gente observe em relação a esse texto que nós acabamos de fazer a leitura. A autora provavelmente se refere a alguém, ou a ela mesmo, enquanto uma fase que se permitia fazer várias coisas e que deixou ela nesse tempo com muita saudade. Coisas esquisitas, coisas tolas, mas que a fez muito feliz. Mas aí a Pró gostaria que vocês se atentassem em quais palavras aí as terminações, ou melhor entendendo, já que a gente também já estudou sobre isso, o sufixo i-se com dois s's ou i-se com c' aparecem. Conseguem aí, não é, visualizar as palavras, ou até lembrar quando a Pró falou aí as palavras que tem esses sufixos, que apresentam esses sufixos, o i-se com dois s's ou o i-se com c'. Olhem só. A Pró trouxe agora esse mesmo texto e destacou aí as palavras nas quais esses sufixos aparecem, tanto o i-se com s's quanto o i-se com c'. E aí as palavras em destaque estão aí em verde e a Pró vai fazer a leitura para a gente observar quais são eles. E aí agora eu tenho mais um questionamento. Como descobrir se eu uso i-se com s's ou i-se com c'? A gente observou que esses sufixos aí, essas terminações de palavras, foram utilizadas em diversas palavras, tanto com s's quanto com c'. Mas em quais situações, quais são aí as regras que vão nos ajudar a saber o momento certo de escrever uma palavra terminada em i-se com s's ou com c'. E aí é justamente o que a gente vai observar. Olhem só. E aí a gente lembra que a gramática pode nos ajudar. Por quê? Porque a gramática envolve aí várias regras, várias áreas de estudo, que faz com que a gente não só consiga interpretar, entender, fazer a leitura correta das palavras, mas também a escrita. E a gente já viu aí algumas áreas que pertencem à gramática que nos orientam em relação à escrita correta da palavra, que nos orientam em relação às regras, às normas que facilitam a escrita correta das palavras. E aí a gente vai revisar aqui. Lembra aí quando a Pró explicou o que é a ortografia? Olhem só. A ortografia estuda a forma correta de escrita das palavras de uma língua. Vem do grego orto, que quer dizer correto, e grafo, por sua vez, que significa escrita. Então a própria palavra ortografia vem da junção das palavras orto e grafo, e significa justamente escrever correto. Ela se insere aí na fonologia, que tem a ver com estudos fonimas, com o som, produzidos aí pelas sílabas, pelas letras, e junto com a morfologia e também com a sintaxe, são as partes que compõem aí a gramática. Então a ortografia faz parte da gramática, é uma área de estudo da gramática. E aí a gente falou em ortografia, que se refere à escrita correta das palavras, e falamos também em fonologia, em fonema. E a fonema tem tudo a ver com as terminações que nós estamos estudando agora, porque o som dessas terminações, na nossa oralidade, na nossa voz, o som produzido é o mesmo. A diferença está justamente na hora de escrever. E aí lembrando o que é fonema, a gente já observa aqui fonema, né? Dá-se o nome de fonema ao menor elemento sonoro, capaz de estabelecer uma distinção de significado entre as palavras. Então fonema está relacionado ao som, ao som produzido pelas letras, que às vezes uma letra tem mais de um fonema, ou às vezes um fonema pode ser representado por mais de uma letra. E aí letra é a representação gráfica do fonema, é a parte escrita. E quando a gente observa aí essas palavras terminadas em ise com ss, ou ise com c, nós percebemos aí os fonemas iguais. Mas na hora da escrita, a gente percebe que esse mesmo som pode ser produzido por letras diferentes. E a Pro traz como exemplo aqui, na palavra dormisse, por exemplo, as letras s e s representam o fonema os, e a gente lê ss, porque juntou aí com a vogal e, então dormisse, ss. E aí na palavra meiguisse, a letra c também vai representar o fonema c, e a gente também vai ler os, c, não é os, c. Embora aí o s tenha o fonema assim, ó, ss e o c, também a gente observa aqui juntos aí, né, com as vogais em algumas situações, e é o caso dessa situação de agora, eles possuem o mesmo som. Isso quando está juntando aí o s e s no meio da palavra, né, o s e s aparecendo duas vezes, porque a gente já sabe que no meio de vogais aparecendo uma vez, ele não vai produzir esse mesmo som, ele vai ter o som da letra z. Mas juntos aí, junto com outra letra s, no meio da palavra, ele vai ter esse som, que é o mesmo som, quando o c está aí próximo da letra e. Então, as palavras, né, com a terminação i, c, fazem parte dos substantivos, ou seja, o i, c, aí, produzido pela letra c, né, escrito com a letra c. Então, quando a gente fala aí dos exemplos, neguice, peraltice, tolice, velice, guodice, a gente está falando de palavras que são pacificadas como substantivos. Já as palavras com terminação i, c, escritos aí com s e s, fazem parte dos verbos. E aí, como por exemplo, dormi-se, parti-se, sorri-se, dirigi-se, diverti-se. Olha só, dormi-se, que vem do verbo dormir, parti-se, no verbo partir, sorri-se, do verbo sorrir, dirigi-se, do verbo dirigir, e diverti-se, do verbo divertir. Então, já perceberam aí a relação? O i, c, com c, está nos substantivos, e o i, c, com dois s, está aí nos verbos. Então, mas como é que é saber se é i, c, ou se é i, c, né, i, c, com s, s, ou i, c, com c? Nós precisamos saber, então, o que é verbo e o que é substantivo, porque aí vai ficar mais fácil nós sabermos quais e qual i, c, nós vamos utilizar, se é o i, c, com s, s, ou o i, c, com c. Então, nós precisamos continuar estudando assuntos da gramática. Lembra aí que a Pró falou, né? Já falou da ortografia, já falou aí dos roninas, mas a gente precisa continuar, né, observando outras partes, outras áreas que fazem parte da gramática. Então, acabamos de revisar o que é ortografia, o que é fonologia, mas nós precisamos também observar a morfologia das palavras, que é outra área pertencente à gramática. E quando a gente fala em morfologia, morfologia é a área aí que estuda as palavras isoladamente, bem como a sua estrutura e também a sua formação. Quando a gente fala em morfologia, além da construção da palavra, né, da definição da palavra, a gente vai estudar também sobre a classificação da palavra. E a gente já observou que as palavras, elas possuem funções diferentes dentro desse processo de comunicação falado ou escrito. Então, as palavras, elas podem ser substantivo, elas podem ser classificadas como interjeição, como conjunção, preposição, adverbo, artigo, numeral, pronome, verbo e adjetivo. Então, existem várias classes de palavras, né, que podem aí determinar a utilização, determinar a utilidade, a função de todas as palavras que existem. Então, a morfologia que vai tratar desse estudo e vai dividir cada palavra dentro desses vários grupos aí que formam a língua portuguesa. No caso aí, como a gente está estudando as terminações isso com ss e isso com c, a gente já viu aí que as regras nos orientam a utilizar essas terminações no caso de substantivos e de verbo. Então, a gente precisa recordar, não é? Relembrar as definições dessas duas classes de palavras, os substantivos e os verbos. E aí, a gente já observa, então, o que é substantivo. Olhem só. Substantivo é uma classe de palavras que nomeia seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, entre outros. Então, eles podem ser flexionados em gênero, porque os substantivos não são palavras que ficam do mesmo jeito o tempo inteiro, eles se flexionam, eles se modificam dependendo da necessidade para se adequar ao contexto de comunicação. Então, eles podem ser masculino ou feminino, podem variar também, flexionar em número, que pode aparecer no singular ou no plural. E também podem flexionar sem grau, pode estar no aumentativo ou no diminutivo. Então, todos os nomes das coisas, dos objetos, dos fenômenos, das pessoas, dos lugares, entre outros, toda palavra que nomeia algo, a gente chama de substantivo. E verbo? A gente já vem estudando aí muito sobre verbo, não é? Verbo aí já é a classe de palavra que vai exprimir ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza. E possui também flexões, né? Ele não fica a mesma palavra sem mudar o tempo inteiro. Então, de acordo com a sua conjugação, ele vai sofrer variações de pessoa, de número, de tempo, de modo e de voz. Lembra aí que os verbos podem aparecer conjugados na primeira pessoa a eu, na segunda pessoa a tu, né? Podem também aparecer aí no singular, no plural, podem aparecer nos tempos passado, presente, futuro, nos modos indicativos, subjuntivo, imperativo, e também nas várias vozes do verbo, ativa, passiva, reflexiva. Estão lembrados? Pois é, os verbos também são palavras que variam. E vão exprimir ação, estado, mudança de estado, ou fenômeno da natureza. Assim, quando então é que eu uso o sufixo isse ou o isse? Olha só, o isse com dois s's ou o isse com c's. A gente já observou que existe uma relação dessa utilização desses sufixos quando uma palavra é substantivo ou quando uma palavra é verbo. Então, olhem só, quando aí nós vamos empregar o isse com dois s's nas palavras que são verbos, ou seja, nas palavras que representam ações. E nós vamos empregar o isse com c's nas palavras terminadas, nas palavras aí que são substantivos, ou seja, que dão nome a algo. E aí agora a Pró tem uma atividade para treinarmos a ortografia na prática. Está lembrado aí que a ortografia é escrever corretamente? Olha só, nos orienta a escrever corretamente. Então, pegue agora aí seu caderno, seu lápis, e aí nós vamos anotar algumas palavras que a Pró vai ditar, certo? Presta atenção aí nessas palavras. A Pró vai ditar, você vai escrever, e aí, como a gente já fez em aulas anteriores, depois a gente vem para a correção para testar se você conseguiu acertar a escrita correta ou não. Lembrando aí que a Pró não quer nem que você apague, você pode copiar caso você erre, caso você não acerte, não se atente às regras que a gente já estudou, e ocorra aí algum equívoco em relação às terminações que a gente está estudando nesta videoaula, você pode fazer a correção na frente, tá bom? As palavras que a Pró vai ditar são... Estão aí preparados? Então, vamos lá. Primeira palavra, tagarelice. E aí? Lembram aí, não é? Precisa entender se ela é verbo ou se ela é substantivo para saber se termina com isso, com s, s ou isso com c. Tagarelice. A Pró está repetindo. Agora, vocês vão escrever a palavra seguisse. Vou repetir. A palavra agora é seguisse. Ótimo. Escrevam agora a palavra sorrisse. Sorrisse. Pronto. Já foram aí três palavras. A Pró vai escrever, vai ditar, e vocês vão escrever agora a quarta palavra. Maluquice. Maluquice. Pronto? Agora, vocês vão escrever a palavra abrisse. Vou repetir. Abrisse. Escreveram? Pronto. Agora, a última palavra aí da nossa lista é a palavra chatice. Vou repetir. Chatice. Pronto? Olhem só, foram aí seis palavras ditadas. confiram aí com a Pró. Tagarelice, seguisse, sorrisse, maluquice, abrisse, e chatice. E agora, a gente vai observar como é que você escreveu. Vamos lá observar? Olhem só, a primeira palavra aí que a Pró ditou foi tagarelice. Escreveram aí corretamente? Lembrando aí que tagarelice é um substantivo. Então, a terminação isso aí, a gente vai escrever com cê. Quem escreveu tagarelice aí, ó, com o sufixo isso e com cê, acertou. Muito bem. A segunda palavra que a Pró ditou foi seguisse. E a gente lembra que seguisse vem do verbo seguir. Então, seguisse é um verbo. Nós vamos escrever aí com o sufixo isso e com dois s's. Quem escreveu assim também acertou. nossa próxima palavra foi sorrisse. Olhem só, sorrisse também é um verbo, vem do verbo sorrir. Então, por isso, o sufixo isso é escrito com dois s's, aí com duas letras sim. Quem escreveu assim também acertou. E agora a gente vem para a palavra maluquice. Maluquice não é verbo, não é? Maluquice é um substantivo. Então, neste caso, o sufixo isso é escrito com c. Quem escreveu maluquice aí com c, ó, parabéns. Vamos agora para a quinta palavra que a Pró ditou que foi a palavra abrisse. Abrisse é verbo, vem do verbo abrir. Então, portanto, a gente escreve aí o sufixo isso com dois s's. Quem escreveu assim, ó, parabéns. E a última palavra foi chatice. Chatice é um substantivo. E aí, o sufixo isso é escrito com c. Quem escreveu chatice assim também acertou. E aí, perceberam aí as diferenças, não é? Quando eu escrevo um verbo, eu uso o sufixo isso com dois s's. Quando eu escrevo um substantivo, eu utilizo aí para formar o sufixo isso e a letra c. E aí, nossa observação continua, não é? Você conseguiu escrever as palavras corretamente? Quem aí conseguiu acertar? Quem aí percebeu, não é? Já as regras que nos orientam em relação ao sufixo isso, isso, isso com s's e isso com c. Olha só, você conseguiu aí utilizar corretamente esses sufixos? Quem conseguiu, ó, parabéns. Quem não conseguiu, vamos ficar atentos às regras aí, vocês já sabem. E aí, eu tenho certeza que a partir de agora já vão escrever corretamente. E aí, qualquer dúvida, né, em relação à escrita das palavras, a PRO sempre alerta, porque isso é muito importante, não só em relação a essas regras do sufixo isso, mas outras regras, né, em relação à forma correta, em relação à ortografia das várias palavras que compõem a nossa língua, um grande amigo aí, um grande auxílio pode ser dado a gente quando a gente consulta o dicionário. Então, tem regras que a gente precisa memorizar, não é? E usar de forma prática no nosso dia a dia de escrita, mas quando a gente esquecer qualquer palavra, ou tiver qualquer dúvida em relação à forma correta de escrever, até o próprio significado, ao uso dessa palavra de forma adequada numa frase, num texto, a gente pode consultar o dicionário. E aí, a PRO colocou aí vamos aprender brincando, não é? Esse aí é um link que disponibiliza um jogo relacionado aí ao sufixo ZICE. Você pode aí neste momento printar a tela ou copiar, não é? Dar uma pausa se estiver assistindo aí através do YouTube para copiar esse endereço e depois ir lá, né, nesta página, jogar um pouquinho e treinar os seus conhecimentos relacionados aí à utilização dos sufixos ISSE com SS ou ISSE com C. A PRO vai abrir rapidinho só para a gente observar como é o jogo, tá bom? Pronto, o jogo é esse aqui, estão vendo? Terminação ISSE e ISSE. Para começar é só clicar aqui, vão aparecer aqui várias palavras e você observando se o ISSE aqui foi utilizado com SS ou com C, vai classificar essas palavras entre verbo e substantivo. Lembrando aí que os verbos vão utilizar o sufixo ISSE com SS e os substantivos vão utilizar aí o sufixo ISSE com C. É só clicar na palavra, ó, e arrastar para o local correto, tá certo? E aí vocês vão se divertir e aprender brincando. Pronto, voltando aí à nossa tela, já viram lá como é fácil brincar, como é fácil jogar e como é fácil aí aprender de forma tão divertida, não é? Certo? Agora é com você, você vai observar aí direitinho as regras que nós acabamos de aprender sobre a utilização do sufixo ISSE. Vai prestar atenção agora na atividade que a sua pró ou o seu professor preparou, tá certo? E a gente se encontra aí numa próxima aula, tá bom, turma? tá bom, Tchau. Legenda Adriana Zanotto